Vamos falar sobre a guerra nos bastidores do Galo, mas antes de trazer para vocês o assunto central desse vídeo, é importante a gente contextualizar para quem não acompanhou todo o caso. Bom, essa picuinha começou com o Ricardo Guimarães aí movimentando o Conselho Deliberativo para votar novamente o nome da Arena MRV, que seria Elias Calil, e que através do Ricardo Guimarães ele conseguiu que fosse novamente votado. Antes dessa votação acontecer como resposta, o Calil devolveu tudo o que tinha do Atlético, Galo de Prata, fez um discurso lá para o Conselho Deliberativo e acionou o Ministério Público alegando irregularidades no Conselho. Qual que foi o resultado disso? Bom, nós que estamos aqui numa necessidade extrema de vender a SAF, vamos ter que lidar aí com o adiamento da votação da SAF, que é a informação central desse vídeo que está na tela para vocês aí. Guerra Política ferve e faz Atlético Mineiro deixar votação da SAF para 2023. É importante destacar para o torcedor que haverá uma reunião hoje no Conselho Deliberativo para que sejam aí esclarecidos os problemas da SAF. E a estratégia da atual diretoria é de realizar pequenas reuniões com poucos conselheiros para conseguir convencê-los a aprovarem a venda da SAF, que vai acontecer em fevereiro. Uma última rapidinha que é muito importante aqui falar é que, segundo o Fred Augusto, o Conselho Deliberativo terá uma cadeira no Conselho de Administração da SAF na tela para vocês aí. Tudo indica que o Conselho Deliberativo do Atlético terá uma cadeira no Conselho de Administração da SAF. Esse conselho terá o papel de debater e fiscalizar a prestação de contas, equidade, responsabilidade, administrativa e outros. E aí, torcedor, na sua opinião, quem está certo e quem está errado nessa história toda? Na minha opinião, são os dois, mas quero saber a opinião do torcedor teticano. Coloca nos comentários.